Fala galera, tudo bem com vocês? O Kizinho na área trazendo mais um vídeo só aqui em Sano 21, pensando pra vocês de Free Fire E mano, hoje chegou aqui o novo evento da calça angelical vermelha E rapaziada, vamos que vamos, vamos testar esse novo evento pra ver se tá fácil, pra ver se tá difícil Mano, antes de mais nada, já vai deixando aquele like só em Sano Tropa, reza a lenda, deixa eu te deixar aqui nos próximos 5 segundos Mano, você vai tá ganhando com a angelical, hein doidão Então vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5 Deixa aquele likezão insano, bora aqui, bora, dá liquidade Agora tem que achar a angelical, né troca? Cadê a angelical aqui, mano? Grima, troca, ah não, mano Mano, na moral, véi, aqui, olha aqui, ó Mano, vamos que vamos, bora aqui, bora, dá liquidade Vamos testar, anunciado, coisa boa Ah não, véi, bora lá, ó Rapaziada, mano, olha só, tem o giro que é graça, véi Meu Deus, eu tô tremendo aqui antes de começar o negócio, véi Ó, vamos ver, vem, quem confia, comenta aí, rapaziada Ó, ganhamos nada, rapaziada, ó Caramba, doido Cara, o que a gente começa a girar, mano? A gente começa a girar no de 240 ou no de 40, troca? Vamos aqui, vamos, bora aqui, bora dar liquidade Vamos comprar uma pedrinha aqui Ó, chamo esses pequenos, pequenos Vamos dar uma giradinha aqui no 240 Pra ver que a gente vai ganhar, ó 240, ganhamos uma caixa punk Ganhamos porcaria nenhuma, mano Fala a verdade Vamos girar aqui mais uma vez, pequeno, pequeno Girar aqui mais uma vezinha aqui Capitão, meu Deus, véi Eu não vou girar mais de 40, não, mano Vou girar só mais uma vez, ó Nossa, rapaziada do céu, véi Vamos girar no de 40, velho De 40, né, troca? Bora lá, ó Pedrinha do destino Magia simples Ganhamos nada Irmão Chances pequeno Ganhamos nada Comprar sete pedras e roda uma de 240 Tem como comprar mais, mano, de uma pedra? Uma grama, meu cheiro de entregão bonito Ah, tem como comprar mais de uma pedra? Ah, eu não sabia disso não, mano 240 Mano, mas 240 não vai vir, cara 240 vai vir o samurai, mano Eu quero a calça Calma Meu Deus, não tá vindo, rapaziada Não tá vindo, véi Ah, não, véi Chances pequeno Meu Deus, não vai vir, troca Comprar sete pedras e giram 240 Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Mano Confia, 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 confia Ah, não, mano Chances pequeno Mano, não é possível, troca Calma Ganhamos samurai zombificado Pelo menos a gente não vai ficar no prejuízo, né, troca? Ó, vamos continuar aqui Girar Mano Vamos que vamos Pode fazer uma sala X carro? Mano, depois a gente vê isso, cara Meu Deus, véi Já gastei 1500 diamantes, mano Tá perto Tá perto nada, véi Tá mó longe, mano Meu Deus, véi Meu Deus, véi Se você ganhar, come home crew, véi Ó, se tem a calça de calma Meu Deus, mano Cadê os galácticos que a gente já ganhou? Pacote marginal Mano, tem item pra caramba, cara É impossível ganhar calça, véi Vamos tentar de novo, ó Pedra do destino Magia simples Meu Deus Meu diamante até bugou, véi Até bugou meus diamantes, véi Pequeno Mano, só vem chute pequena, véi Pequeno Compra três Pega uma de quarenta Uma Duas Três Bora Uma de quarenta Mano, não tá vindo, rapaziada Mano, eu vou sair do evento Eu vou vir de novo, troca Bora Mano, 12k de diamante, véi Tá indo tudo embora, mano Ó Anúncio Bora Pedra não dá sorte, mano Mano, eu tô percebendo, cara Caramba, véi Mano, o evento bugou tudo, véi Ó Vamos que vamos Agora vai, rapaziada Eu nem peguei nem um zumbi Foi, irmão Você compra a pedra Cara, não vai vir, rapaziada Bora Só vem fragmento, mano Não é possível, troca Tênis preto Luke, compra dez pedras Gira um de cento e correntes Eu vou pegar Fica ganhando desumilde Mano O ritmo Cara Mano, dez pedras Eu não sei, mano Dez pedras é cem diamante Só pra pegar as pedrinhas, doido Cara, não vem, mano Quanto diamante que a gente tá? 11.500 Caramba, doido Calma, agora vai, mano Quatro diamante Tá ligado? Gastei tudo Peguei nada Luke A minha patente de membro Vai subindo? Vai sim, mano Ó, agora desbugou o evento Bora lá X-X pequeno Caixa de arma 114 diamante, troca Caramba, rapaziada Não vem, mano Mano, só vem fragmento, véi Caramba Não vem tudo bugado, véi Ainda é bugado o evento não, mano Ó Caixa de fragmento Vamo que vamo Agora vai, mano Não Não, moral, troca Ó, rapaziada Deixa o like, tá ligado, mano Rapaziada, se você deixar o like É agora, mano Vai dar sorte pra gente, troca Tira os 240 Não vem, velho 240 Não vem, mano 240 é só o... O samurai, mano Ó Lágrimas de crocodilo Calma, bora Caramba, doido Não vem nada, rapaziada Mano, não vem nem a feminina Salve, pariçuto Salve, salve, salve Cara, vai dar uma hora de vídeo isso aqui, mano Já tô até vendo, véi Caramba, viado Luke, compra pedra Até aparecer chance grande ali embaixo Pode confiar Mano, eu vou comprar Eu vou comprar pedra infinita, tá ligado? Chances grandes Aí, chances grandes Bora vir Ah, não Vou até tomar água, velho Mas de novo esse cara, véi 10 cajava Então, mano Eu já gastei 4 mil diamante, véi Ó Chances pequeno Caramba, doido De novo esse cara, mano Não aguento mais esse cara, véi Eu acho esses pequenos Vamos que vamos Bora que bora Dare que dare Pelo menos eu peguei ele, véi Eu peguei segunda vez já que eu peguei ele Vamos que vamos, rapaziada Agora vai, tropa Mano, se não for agora, não vai mais Deixa eu cair esses grandes Mano Pequeno 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 Eu vou comprar aqui infinita, vem Só vai dar pequeno, tropa Vou dar código de verdade, mano Vamos trocar de personagem aqui, mano Vamos, mano Vamos botar aqui um personagemzinho O boot, tropa Agora vai, ó Ai, personagem, mano Eu sou muito burro, véi Vamos que vamos Nós ficamos comprando pedra, mano Mas será que pedra atrapalha, véi Vamos botar aqui o personagem que a gente bota Vamos botar o... Sei lá Vamos botar isso aqui, mano Pronto, ó Fih Vai dar sorte, rapaz Quem confia Respira, mano Bora Agora vai, mano Eu tô confiante, irmão Eu queria ter a tua confiança, cara Vamos lá, mano Agora vai, tropa Bora ver, ó Meu Deus, mano Que isso, cara Meu Deus Vai no Insta, pai Como que eu já vou lá, Júnior Rapidinho, mano Deixa eu só terminar de girar aqui o evento Pra ver se a gente vai ganhar alguma coisa, ó Magia simples Fragmento Fragmento Bugou tudo, mano Mano, não é possível, tropa Caramba, doido Não vem, mano Caramba, viado Mano, será que eu quero iniciar o Free Fire da sorte, mano? Maguma Saravaulo Que vai rodar e ganhar Ixi, mano Agora vai Mano Fiz pequeno, ó Caramba Já tô com 9 mil diamante, véi Ele tá bugado, mano Tá tudo bugado, véi Aí, agora desbugou Caixa aleatória Caixa de fragmento Bamboné É Olha, eu ganhei aquele personagem ali que eu não tinha Mais caixa de loot Caramba, doido Deve tá travando, tá travando, rapaz 20 FPS, tá ligado, véi Mano, não vem nada, véi Não vem nem a caixa Mano, não vem nem a calça feminina, mano Não vem nada, rapaziada Ó Mano Não é possível Ganha agora Por que choras? Por que choras, troca? Não é possível 9.300 diamantes Mano Mas de novo Ah não, rapaziada Não é possível, troca Não, 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 não Calma Se você não pegar com esses dimas Eu desejo pegar com meus mil dimas Mano, eu comecei com 14 mil, véi Eu já gastei 4 mil diamantes, véi Mano, eu já gastei 4 mil diamantes, mano Mano, eu gastei 4 mil diamantes, véi Mano, eu gastei 4 mil diamantes Eu não peguei em nada, véi Bora, vamos continuar Cara, não é possível que não vai vir, troca Não é possível que não vai vir, mano Calma, agora vai Vocês estão dando guia Vocês são mal, véi Vocês são mal, troca Na moral Mano, não vem, véi Não vem, mano Mano, não é possível, troca Eu tô com quantos diamantes 8 mil diamantes, véi Mano, 8 mil diamantes, mano Tá indo tudo embora, véi Por causa do carro Mano, não vai vir, mano Caramba, viado Eu não acredito, troca Gira 5 vezes 240 Mano, 240 que vai mais embora ainda, doido Desafio começa Eu já peguei todos esses remotes já um milhão de vezes, mano Calma É logo o jogo Não, mano Eu vou relogar, véi Mano, esse capetão não sai de mim, doido Mano Não é possível, troca Mano, vamos relogar aqui, rapaz Não é possível Para de comprar pedra Ele só ajuda para o prêmio principal que é o Samurai Ah, sério, mano Eu não sabia disso, não, doido Bora, agora vai, ó Vai de 40 Ficando 250 A galera não vai ver que você tem muito time Exatamente, mano Opa, vocês são mal, troca Na moral, mano Mano, eu não estou vendo nem a feminina, viado Eu estou triste, na moral A galera só ajuda para pegar o capeta Nossa, mano Caramba, véi Tirar uma da mão Verdade, mano Vamos botar outra arminha lá, ó Chapinha, para com isso, véi Eu já aprendi a última do look Mano, muito roubado Ai, não está roubado não, hein Fim, está essa lenda, véi Eu gastei 6 mil diamantes Mano, eu gastei 6 mil diamantes, mano Ó Mãe, fala comigo Salve, júri Salve, salve, salve Gira um de 40 Depois um de 240 Mano, não Eu não vou gastar 240 lá, não, mano 240 só vai vir o capetão lá, doido Eu peguei a feminina Ai, não tem sorte não, menino Bora Calma 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 que a gente coloca, véi Vamos botar uma coloca Eu não sei o que a gente coloca, ó Fusiva do Fima Tá indo tudo embora, véi Ó, vamos botar essa minha aqui, ó Vamos botar essa aqui, ó Não dá pra mostrar no lobby Esse aqui dá Esse aqui dá Boa, bora Mano, agora vai, rapaziada Cara, tem como Mano, tem que confiar Comentário, mano Tira uma cara, véi Tira uma cara, véi Fala a página, cara É verdade, tropa Vamos o que, vamos, ó Magia simples Magia simples Magia simples Magia simples Magia simples Mano, vai dar uma hora de vídeo, véi Magia simples 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 Caramba, véi Caramba, mano Caramba, cara Mano Caramba, eu gastei 6 mil diamantes, véi Não, se eu não pegar, você vai ficar muito triste, cara Nossa, impossível de equipar, véi Vamos trocar aqui, vamos ver, nossa senhora, véi Não é possível, vamos botar o alok aqui É hora do show É hora do show, ufa Mano, meu Deus, cara, eu tô suando, véi Eu tô tremendo, rapaz Meu Deus, cara Meu Deus, cara Chegou a hora, solta o som Meu Deus, véi Agora o look tá de calcinha e calve vermelha Esquece Mano, é isso, véi Ganhou um rapaziada videocorpor aqui Um grande abraço, valeu, falou e fui